Fala aí galera, tudo bem? No vídeo passado eu reagi a algumas partidas do Goldenot e como eu prometi, agora eu vou reagir, relembrar algumas das minhas partidas da época que eu jogava Friday, mais ou menos há uns 2 anos atrás, 1 para 2 anos atrás, na época que a galera jogava, e nessa partida que eu vou reagir aqui, os jogadores, o lobby aqui eu estou vendo, se eu não me engano, tem o Bruno, tem a Electra, tem o Alexandro que era muito bom, o Esparta Emanuel, o Borges que joga até hoje, a galera conhece ele aí, e o Kenner, então assim, é um lobby, vamos dizer assim, mesclado aí entre jogadores bons e alguns mais ou menos, mas lobby cheio né, e lembrando que essas partidas aí do Friday, essa galera aí normalmente ia para matar o Jason, fazendo objetivos e matar o Jason, eu muitas vezes usava isso a meu favor, porque eu sabia que eles iam querer matar, então assim, é, eu não contava muito com o Escape, Mas vamos lá, vamos começar a partida, e vou soltar o play aqui, e a gente vai acompanhar junto, bora Vamos lá, 6 segundos, vamos lá, comecei na check, nem vi o mapa, pegando as duas faquinhas aí, errei, cancel, deu para cancelar, é, Crystal Lake Small né, Dei o Morph aí para a caixa, normalmente o Tommy mais provável ia vir aí, consegui cancelar aí a caixa, já tem um aí dentro da casa, não sei se o Tommy aí, fechou a porta, como eu ainda estou no cooldown lá do Morph, agora vou dobrar essa porta, estou conseguindo fazer o Double Tap, na época o Double Tap não tinha sido nerfado ainda, Era tranquilo de fazer, você dá duas porradas, se eu não me engano quem está dentro da casa aqui é o Kenny, é o Kenny, aí não vale mais a pena, ele saiu da casa, Pego a faca, vou dar o Morph agora para o próximo, vou na outra energia, para desligar, é possível que eles já tenham chamado o Tommy tá, Mas eu desligo por via das dúvidas, quebro essa casa aí também, não cheguei a ver a torre ainda do Tommy, não prestei atenção se era lá ou se era aqui, O Tommy meio que você não tem como muito evitar, a não ser que você abra mão de tudo, para segurar, para impedir o Tommy, hein, Estou quebrando aí a casa, só por quebrar mesmo, enquanto vem o cooldown do Morph de novo, Agora com o cooldown, vou no telefone, isso aí que eu fiz é bem arriscado, tá, porque eles podem ligar muito rápido, Ó, já estão por aqui, vamos lá, provavelmente vou colocar duas traps aí no, não, coloquei uma trap primeiro, Vou tentar quebrar a porta, né, quebrar essa porta lá, o que é a casa do telefone, você tem que quebrar toda, Porque eles vão estar sempre aqui, né, para eles ficarem bem vulneráveis, né, Vamos lá, eu acho que o Tommy, o Tommy, ó, estão tentando ligar, então o Tommy é aqui, né, Vou colocar uma trap, eles estão tentando já dar o dano, fiz merda em ter agarrado, porque era óbvio que ele ia soltar, Isso aí eu dei mole, ó, fiz merda, eu tinha que ter, eu tinha que ter dado slash, tem que ter cortado, Isso aí é óbvio, ó, o Borges tem essa mania de ficar dando golpe no vento, Tipo assim, era só cortar ele, ó, ele está tentando se posicionar para dar o hit, voltou, Tentei o hit, eu tô, eu dei, eu dei uns molezinhos nessa parte aí, ó, Dei o hit, dei o morph, dei o shift, aliás, porque para sair do dano, né, para sair do dano, Eu vou continuar, deu uma travadinha aí, peguei o Kenny dentro, deu uma travadinha, cortou a parte, Peguei o Kenny aí dentro, eu acho que era o, não, era o Compound, Compound, Então já foi um, foi um, eles estão forçando aqui, porque o Tommy é aqui, entendeu, Por isso que eles estão forçando aqui, ó, conseguiram ligar, eles estão fazendo o Body Block ali, Jogaram o Fire Crack, né, estão fazendo o Body Block, enquanto o outro tá ligando lá no Tommy, Saíram de perto, eu desliguei, mas provavelmente já chamaram, tá, Ó, o cara pulou ali, vou tentar o Grab, errei, muito, um erro grosseiro ali, né, O shift, às vezes você, na hora da partida, no nervoso, você erra muito, né, Ali dava para dar o Grab tranquilo, vou conseguir o dano ainda, Ainda conseguiu um danozinho na janela e tal, vou no carro agora, porque aqui já foi resolvido o Tommy, ó, O carro amarelo, aparentemente, já tá pronto, Essa Vanessa tá sem energia, porque ela gastou, é o que, né, Porque provavelmente deu aquele bug na hora de botar a bateria, que vai gastando a estamina, Provavelmente, né, você viu que ele tava andando devagarzinho ali, Não sei se eu vou botar Trap no carro amarelo, normalmente não vale a pena, Vou tentar pegar o que tá isolado lá atrás, Só que eu fiz um shift muito ruim, fiz um shift muito ruim, Agora tem que sair daí, porque eles vão tentar aplicar o dano, né, aplicar um dano aí, Você vê que eles tão com as melhores armas, facão e tal, aí a máscara pode cair, Vanessa, ela dá um danozinho razoável, o negócio é você tentar pegar um pouco de distância, Pra pelo menos ter o shift, né, pra caso você precise sair, você consiga, Nisso eles tão perdendo tempo, né, Não tão conseguindo dar o dano, ó, tem um sozinho pra lá, Tô vendo a bolha lá, provavelmente eu vou tentar botar pressão no que tá sozinho lá, ó, exatamente, Tem um dentro aqui, É uma das milhões de Vanessa, né, Não sei quem é, não vou conseguir identificar quem são os jogadores, quem é quem, não vou conseguir, Tô tentando mirar, provavelmente, pra jogar a faca, mas é difícil, a faca é muito difícil acertar, Tô ali rodeando, rodeando, eles tão me rodeando, tentando dar um dano, agora eu vou tentar de novo pegar um que tiver mais distante, Não tinha ninguém isolado, desisti, desisti, porque eu ia tomar o hit, tentando sempre pegar alguém sozinho, ó, Tem dois, tem, tem dois que tavam mais isolados ali, eu acabei me dando um morph no lugar errado, Aproveitar pra pegar essa faca aí, Faca, tem que pegar todas as facas que puder, cara, Eu dei um morph, mas, ó, tô tentando ver onde é que estavam as outras bolhas ali, ó, Ali, a bolha mais isolada, tá vendo? Então, tô no banheiro, parece que tá no banheiro, Ó, dei o stalk pra poder chegar de surpresa, mas provavelmente me viram, Vou abrir essa porta aí, Ver se eles tão aqui dentro, tão rodeando lá por fora, A partida é assim, cara, a partida pode, é assim, Tem que ser lento, porque senão você morre, entendeu? Basicamente isso, ó, vou tentar o shift nela aí, Ela tá sozinha, vou tentar preparar bem, Não conseguir mirar, é difícil, agora a faca foi, a faca foi certinho, Mas uma faquinha não é nada, você vê que ela, ó como é que ela corre, ó, Olha a estamina dela, tipo, Não tem como você aplicar a pressão nesse jogo muito bem, Principalmente com esse personagem aí, Agora eles tão voltando, você vê que eles sempre tendem a ficar juntos, né, Eles sempre tendem a ficar embolados juntos, Então tudo dentro da casa ali, Agora eu vou colocar a trap no carro amarelo, Porque já deve tá pronto, Já, com certeza, deve tá pronto, Eles vão tentar dar um dano agora, Conseguir defender, eu acho, Parece que sim, não deu pra ver muito bem, Agora ele vai tentar de novo, Não sei se conseguiu defender ou não, Resolvi sair dali, porque ali, ó, Eu vi que tinha outro no carro aqui sozinho, Não consegui pegar, Ela não colocou a, Não colocou a, A faca foi certinho, Não colocou a gasolina ainda, No carro azul, Que é o mais perigoso, né, Que é o quatro lugares, Apesar de que eu jogava essas partidas aí mais tranquilo, Porque eu sabia que eles iam tentar matar, Eles poderiam deixar todos os objetivos prontos, Pra botar uma pressão, Pra fugir e tal, Ó, chamar a polícia, Né, não morreu, Só morreu um, né, Só morreu um, Eu nem vi que tinham, Que tinham chamado, ó, Agora não tem mais como fazer, Agora, agora eu tenho que, Ser um pouco mais rápido, né, Eles tão tudo ali na sala, Por quê? Pra eu embolar ali, E eu tomar o dano, Entendeu? Eles querem que eu entre ali, Porque ali embola tudo, E eu vou tomando dano, Porque eu não posso dar o grab, Porque se eu der o grab, Eles vão soltar, E se eu for cortando, Pra cada uma cortada que eu dou, Eu levo umas três porradas, Então, Não tem por que você entrar naquela sala ali, Então eu tô indo na, Analisando qual é o caso a caso, Tô indo no carro de novo, Pra ver se, ó, Peguei na hora que ele ia entrar no carro, Você vê que ele não tem muita preocupação em fugir, Porque eles querem é matar, Ó, A mira foi direitinho, Deixa eu ver se eu vou tentar o shift agora, Provavelmente, Tentar o shift, Ver se eu consigo posicionar na frente dela, Não foi, Você vê que ela pegou a distância, Acho que ficou preso na, Parece que ficou preso na cerca, né, Vou rodear por aqui, E essa casa, Ela é muito unsafe, Essa casa, Ela é muito, Ó, Fez muita merda agora, Parece que, Dá a impressão que quer morrer, né, Não, Esse cara, Eu acho que ele é ruim mesmo, O Kenner, O Kenner, né, Ele desesperou ali, Pulou e se matou, Mas, De certa forma, Pra eles, Isso é meio bom, Porque, Agora o Tommy vai voltar, Entendeu, E eles vão começar a botar pressão com o Tommy, O Tommy vai ser ou o Kenner, Ou o Compound, Pegando mais facas, Esse carro tá pronto, Vou botar outra trap aí, Pra dificultar um pouco, Tipo assim, Os objetivos estão, Os três prontos, Provavelmente, Mas eles querem matar, Entendeu, Consegui aplicar o Shift, Eles estão todos ali dentro, É muito difícil, Você não consegue entrar ali, E se eu entrar ali, Eu vou tomar o dano, Entendeu, Ó, Essa Vanessa vai vir, Defendi, Consegui defender, Eles estão tentando, Se embolar, Pra cima de mim, Como eu não tenho o Shift, Ainda, Eu tô, Mais cauteloso, Defendendo, Ó, Já tô quase com o Rage, É melhor, Ó, Agora eu tô com o Rage, Agora fica melhor, Pra eu, Pra eu bater de frente, Com eles, Porque eu não posso ser stunado, Entendeu, Você vê que eu segurei, A partida até agora, É, Ó, Vou dar o Shift, Consegui o Grab, Essa cena aí, Eu lembro, Deu esse Glitch aí, Esse Glitch, De vez em quando, Quando você dá o Grab, Em alguns lugares, O mapa te, Te dá um Teleporte sozinho, Tá, Isso aí não foi, Intencional não, Acabou que, Me ajudou, Porque ninguém salvou, Mas não foi algo que eu fiz, Isso aí, É bug do próprio jogo, Tá, Aí foi bobagem, Ter dado esse, Esse Shift, Eu tinha que ter esperado mais, Tentado dar algum Hit, Antes de gastar o Shift, Não tinha porquê, É, Eu tava cauteloso demais, Porque assim, Era muito difícil, Você sobreviver de Jason, Por que que pareça, Contra essa galera aí, Ó, Vamos ver se eu vou conseguir, O Grab, É bobagem dar o Grab ali, Eu tinha que dar, Dar uma cortada, Como eu tô no, Ó, Como eu tô no Raid, O Shift, Carrega muito mais rápido, O Tommy já tá aqui, O dano do Tommy é absurdo, Vou tentar pegar esse, Que tá sozinho, Travou na porta, Muita cagada, Travou na porta, Vamos lá, Agora, Pelo que eu tô vendo, Ele tá sem estamina, Parece que tá sem estamina, Ó, Essa aqui também, Dá muito dano, Ela tá tentando, Se posicionar, Pra dar o dano, Descionei o Shift, Pularam ali, Mas eu não vi se é pra dentro, Ou pra fora, Tem um aqui dentro, Não pegou, Pulou, Tomou o dano ali, O Tommy tá aqui, Não sei se ele vai atirar agora, Não atirou, Ele tá guardando a arma, Conseguiu um hit, Mas foi com a madeira, Tô conseguindo defender ainda, Defendi, Agora acho que o Tommy vai atirar, Não, Eles tão segurando, Tem um isolado aqui fora, Tem um sozinho aqui fora, É uma boa chance, Pra pegar ele sozinho, Conseguiu o Grab, E dei logo, O mais rápido possível, Pra poder, Eles vão tentar bater agora, No final da animação, Ainda conseguiu um hit, O resto eu defendi, O jogo é muito lagado, Agora eu tomei o tiro, Eu tenho o Shift quase pronto, Eu acho que vai dar pra eu levantar, Dando o Shift, Pra sair do dano, Provavelmente, Vamos ver, Exatamente, Ainda tomei um danozinho, Mas foi com a madeira, Ainda bem, Você vê que eles podem, Eles podem forçar pra fugir, A qualquer momento, Mas mesmo assim, Eles querem matar, Eu vim na cabana, Porque eu sei que eles vêm aqui, É inevitável, Eles vêm aqui, Então eu já, Essas últimas traps, Eu não sei se eu vou colocar as duas, Provavelmente eu vou colocar as duas, Mas não, Não, Coloquei só uma, A polícia chegou, Eles arriscam tudo pra te matar, Arriscam tudo pra te matar, Provavelmente, Provavelmente, Eles vêm agora aqui, E a polícia, Você tá vendo que é pertinho ali, Até o barulho, Tá bem alto, Ó, Mas eu vou tentar botar a pressão neles, Agora eu tenho que botar a pressão, Porque a polícia chegou, Né, Morrendo ou não, Cara, Bateu no poste, Deu o grab no poste, Cara, Mas tudo bem, Ali eu acho que eles iam soltar, De qualquer maneira, Ó, Essa Fox, Ó, O Tommy tá vindo pra tentar dar o hit, A Fox, Não sei se eles estão, Eles estão economizando estamina, Pra bater, Tô esperando espalhar mais um pouco, Não pegou, Não pegou o slash, Ah, O hit, Né, Cortada, Tentando dar o slash no Tommy, Dei o slash, Dei o shift, Escapei, Escapei do dano dele, Tentar a faca agora, Provavelmente, Acertei, Já curaram ele, É foda, Já curaram ele, Tá vendo, Eles estão indo devagarzinho pra lá, Acertei de novo, Tem que tentar tunelar o Tommy, Tem que tentar tunelar o Tommy, Porque aí ele é o único que faz a diferença, Né, Mas é muito difícil ver que eles estão protegendo o Tommy, Tentaram o hit, Tentou o hit, Mas vai soltar, Cara, Sim, Isso aí é bobagem, Cara, Isso aí que eu fiz, Consegui o hit, Dei mole, Tomei uma facãozada da Fox ali, Que provavelmente doeu, Tem um sozinho aqui, Eu vou tentar, Ver se eu consigo dar o catch nele aqui, Não, Mas não deu, Tá meio longe, Errei a faca, Essa é a Vanessa que tá mais isolada, Mas, Você vê que eles estão indo devagarzinho, Pro, 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 Pro check, Né, Errei a faca, Isso aí é péssimo, Aí fiquei puto, Dei o shift, Não pegou por muito pouco, Ele passou na frente, Isso na hora, Na hora, O shift é muito ruim de acertar, Contra quem sabe, Né, Quem, Eu tô no raid, Já consigo quebrar as portas automáticas, Aí consigo dar o hit através da porta, Por isso que eu bati antes, O Tommy fez uma merda agora aqui, Ele entrou na minha frente, Perdeu o canivete, Ele entrou na minha frente, Cara, Muita merda que ele fez, Na hora errada, No lugar errado, Mas provavelmente eles tem outros canivetes, Eles devem dar o canivete pro Tommy, Provavelmente, Eles tão embolados lá, Né, Eles tão meio que se preparando, Pra, Pra entrar na cheque, Pra pegar o casaco, O suéter, Né, E se eu não conseguir, Eles vão fugir pela polícia, Provavelmente, Ó, Aquela ali já tá mais avançada, Eu vou tentar o shift grab nela, Ela tá em cima da pedra, A pedra me confundiu um pouco ali, Você viu que eu, A pedra agarrou ali, Eu não consegui pegar, Tá chegando, Estão chegando, Tô com muito receio, De tomar alguma porrada do Tommy, Ó, Ó, O Tommy já tá machucado, Acertei, Curou, Ele tava guardando o spray pro finalzinho, Ó, Ativaram a trap, Aí agora, O dual shift, Entrei, Vai começar a embolar aí, O que é favorável pra mim, Não pegaram o suéter ainda, Você vê que eles tão enrolando, Tomei o dano, Perdi a máscara, Tomei o dano, Perdi a máscara, Aí agora tá perigoso, Só que ele tá mal posicionado, O Tommy tá muito mal posicionado aqui dentro, Ele tá sem estamina, Tem uma trap aí, Caiu na trap e morreu, Nossa cara, Essa foi, Essa foi inacreditável, Assim, O Tommy, O Tommy só entrou pra morrer, É agora, Agora eu tô tranquilo, Agora eu brinco, Agora eu tô tranquilo, Essa, A Fox foi, Tem essa Vanessa aí, Agora, A polícia tá muito perto, Agora eu tenho que acertar, Senão eles vão escapar, Não foi, Não foi, A polícia acho que tá atrás, Ela tá tentando passar por mim, Exatamente, A polícia tá atrás, Tô errando todas as facas, Era muito difícil jogar, E as salas, Assim, Era um pouco lag, Então não era tão simples, Quanto parece, Acertei a faca, Agora o Slash, Ficou machucada, Essa aí vai ficar, E tem um outrozinho lá vindo, Sim, Kill por mãe, Tem um outrozinho lá vindo, Eu não sei se é o último, É o último, Ele vai tentar, Ele tá esperando, Provavelmente, Pra recuperar a estamina, Pra tentar passar, Vai tentar passar, Mas não vai passar, Então é isso galera, Essa foi a partida, Assim, O que acontecia muito, Nessas partidas, Era o que, Eles focavam muito, Em matar o Jason, Então assim, O Jason tinha que jogar, Muito cauteloso, Você vê que mesmo assim, Eu perdi a máscara, Tinha que jogar, Muito cauteloso, E mesmo assim, É, Você vê que eles faziam, Os objetivos, E, Conseguiam assim, Botar uma pressão, Cara, Esse jogo é muito difícil, Quando tem, Quando tem, Várias pessoas, Que sabem jogar, E coordenadas, Em par, Esse jogo, Ele é muito difícil, São sete pessoas, Contra o Jason, Né, E, Você focando, Na, No dano, A máscara, Quase que inevitavelmente, Vai cair, Você tem que defender muito, E as vezes o lag, Não ajuda e tal, Mas é isso, Essa partida longa, Fica, Esse, Esse react, Aí, Depois eu vou fazer outras partidas, E vou querer trazer, Algumas partidas novas, É difícil, Infelizmente, Eu trazer partidas novas, Pelo fato, De que, Não tem, Jogadores para jogar, Né, E se tiver também, Não serão, De repente, Jogadores, Bons, Né, Que vale a pena, Você gravar um vídeo, Por exemplo, Né, Porque você jogar, Contra jogadores fracos, Sinceramente, Não me interessa, Mas é isso galera, Se você curtiu, Se inscreve aí, Dá uma força no canal, Vou postar mais vídeos, Sobre o Fire, Da 13 in the game, Me esforçar, Né, Porque é difícil postar, Sobre esse jogo, Né, Que tá tão, Defasado e esquecido, Mas é isso, Quem puder dar uma força aí, Fui.